Por que a gente tenta reproduzir aqui no Brasil uma arquitetura de fora, no caso do neoclássico, uma coisa mais europeia, mas se você for para a Júria Internacional ou Camboriú, você tem a coisa de subúrbio de Miami, Alphaville e tal, sendo que a gente tem uma arquitetura nacional tão rica. Você agora mesmo acabou de citar que só em Santos, você citou seis, sete nomes de grande peso no cenário da arquitetura. Por que a gente faz isso? Olha, eu acho que tem duas razões. A primeira, a ansiedade de status. É você querer ter status comprando à vista. Certo. Status ao longo da história, ou você herdava, rei, duque, visconde, você nascia, herdava, e tinha uma educação muito rígida para ser príncipe ou princesa. Não é fácil ser príncipe japonês ou príncipe inglês e haja terapia pré-Freud. Com certeza. Então, tem pessoas que ficam muito ricas e querem ter status na semana seguinte. E o status, muitas vezes, é ligado ou à ideia da Europa, desconhecendo que a Europa é um lugar dinâmico. Tirando Veneza e Bruges, todas as cidades lá se transformam. Sim. Isso é bom. Porque, por segurança, acessibilidade, tecnologia, os prédios têm que mudar. Eu sempre falo, o Coliseu Romano tem pontilhões de aço para os cadeirantes. E no Brasil tem briga e gritaria quando alguém quer mudar degraus de um casarão dos anos 50. Eu sou mais do Coliseu Romano. Perfeito. Eu acho que tem uma hierarquia de história mundial para o casarão, que as quatro dondoquinhas do lado dizem que a história é a sua história, é o seu futuro, é o seu presente. Não. A gente tem que ter essa hierarquia. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente defender a arquitetura, defender a história, mas, principalmente, a gente tem que lembrar que o Brasil teve essa grande arquitetura quando tinha orgulho de si mesmo. Começa com algo de proveta. O Vargas, naquela onda fascista, queria criar uma identidade. Mas a gente tem que lembrar que da Carmen Miranda à Bossa Nova, ao Orfeu de Carnaval, há vários movimentos que dizem que o Brasil era a China daqueles anos 50. E a arquitetura moderna entra nessa onda. Tanto que a gente não copia nem Bauhaus, nem Le Corbusier. Nunca. Nós somos influenciados. É isso. Aliás, eu falo isso no livro. O conjunto nacional que o Davi Libeskind projeta, aos 26 anos de idade, na Avenida Paulista, era inspirado na Lever House de Nova York. Tá. A sede da Unilever, né? A Lever House, por causa disso. O conjunto nacional é muito melhor que a Lever House. O Niemeyer se inspira nas unidades de habitação de Marsella, do Le Corbusier, para fazer o Copan. O Copan é infinitamente melhor que as unidades de habitação. Até porque a unidade de habitação de Marsella, que tem o mesmo cacoite de Brasília, as lojas, os comércios estão no sétimo andar. Então, era só para serem usadas pelos moradores. Era uma bolha. Tá. O Niemeyer coloca todo o comércio no térreo. E o térreo, acompanhando a topografia, como qualquer rua de São Paulo, curva, então você entra na galeria do Copan e vê que ela é íngreme. Sim. Sobe, desce, acompanha a arquitetura do prédio. Então, a gente copiava e melhorava. Olha isso. Se você quer copiar Miami ou quer copiar Paris do século XIX, primeiro, é cópia, não tem inovação. O clima é sempre diferente. É. Então, tem algo inerente da cafonice. Sim. Que é colocar uma mansarda no topo do prédio, onde não neva. Não, nós vamos te levar daqui a pouco, aqui no terraço da Intermedia, para a gente poder analisar isso de maneira concreta, objetiva. Porque é isso, né? A gente estava falando um pouco antes de você chegar. Beleza, quer copiar os prédios de Paris? É lindo. Só que em Paris tem sete andares. Aqui tem 35. Claro. Você faz um pirulão neoclássico. A arquitetura tem gramática. É, deveria. A arquitetura tem proporção, escala, materiais, a relação com a luz, a relação com o ar, um longo etc. Tanto que os neoclássicos de Janópolis não incomodam tanto quanto esses aqui da Avenida Cidade Jardim. Claro, totalmente. E é mais grave, porque ao redor do Parque do Povo, um metro quadrado aí, um dos mais caros de São Paulo, você tem a prédios tão cafona. E uma coisa impressionante. E eu uso a palavra cafona, porque se eu falar de proporção, ou de escala, etc, não vai doer em ninguém. Não, mas é breve a chamada de cafona doinal. Morar em grandes construções espelhadas. Não, podem ser apartamentos lindos por dentro. Só que não orna. Não, é só decoração. E aí aquele outro fenômeno bizarro que a gente tem visto em São Paulo já há alguns anos, que é a importação de incorporações com grife internacional em lugares que não fazem nenhum sentido. Quer dizer, você tem o melhor, teoricamente, o melhor hotel da cidade fica incrustado no Morumbi, no Panambi, que é o Palácio Tangará. Turisticamente não faz sentido algum. Nem economicamente. Menos ainda. Mas tudo bem, vai lá. Porque eu não consigo imaginar alguém que venha para São Paulo para passar um fim de semana fazendo spa no Tangará. E é a única coisa que é viável. Depende, eles conseguem vender. Agora a gente tudo é cafona. É cafona, é cafona. Aí você tem agora, estão erguendo na frente do Shopping Eldorado um faena, que em Buenos Aires é num lugar turístico. Em Miami, por mais que Miami tenha suas questões com a arquitetura, também fica numa região que faz sentido. Por que aqui a gente está construindo nos lugares errados? Olha, e tem algo bastante grave, entre outras gravidades. Gente, por favor, deixem qualquer gilete ou aparelho pontiagudo longe durante essa fala. Na televisão. Dos nossos bonecos de voodoo, por favor. E eu esqueci de citar também o Four Seasons, que ficou seis meses na cidade. Tudo bem, foi vítima da pandemia. No famoso parque da cidade. Mas é isso, escolheu como lugar para colocar um dos melhores hotéis do mundo atrás do Shopping Morumbi. Nada faz sentido. Como você falou, Gabriel, no início, a gente tem um problema de elites. É isso. Assim, a classe média pode ser superficial no mundo inteiro. Claro. As pessoas de baixa renda têm que lutar para sobreviver. Agora, elite, especialmente uma elite como a nossa, que tem seis férias por ano, que tem sabáticos até os 35 anos de idade, um longo etc., ela devia estudar mais. Eu morei na China e nos Estados Unidos. Então, eu morei cinco anos nos Estados Unidos, três anos na China, então, e entrevistando elites. Ou porque eram empresários, ou políticos, ou economistas, ou construtores e arquitetos. Então, de elite, de impérios para valer, eu entendo. Sim. Convivi com essas pessoas. E, claramente, tanto na China quanto nos Estados Unidos, para você ser respeitado, para as pessoas dirigirem a palavra para você, os teus filhos têm que estar em uma universidade muito boa. A sua família tem que ter algum grande projeto nacional, social, de filantropia, de relevância. O meu irmão morou na China também. Ele é um fissurado pela China. Fala mandarim. Deng Xiaoping é o grande ídolo dele. E meus pais foram visitá-lo durante esse período. E eles contavam que, quando eles iam para o restaurante, para qualquer restaurante, aí tinha um ocidental falando mandarim. Já era uma coisa que chocava os funcionários e tal. E aí eles perguntavam, o que vocês estão fazendo aqui? E aí, quando o meu irmão dizia que ele estava estudando na Universidade de Fudan, o tratamento dos garçons era uma coisa, assim, sobrenatural. Meus pais contam que era quase constrangedor, porque eles passavam a tratar a mesa de outra maneira. E, quer dizer, claro, não necessariamente eram restaurantes baratos sempre, mas não tinha a ver com quanto você estava propenso a pagar. Eles estavam recebendo um estudante de Fudan ali no restaurante. Claro. Então tem toda essa... E o confucionismo, que como o cristianismo tem mil problemas e mil defeitos, e a gente sofre esses legados, eu acho que todos os chineses têm mil histórias horríveis para falar do confucionismo. Com certeza. Mas o confucionismo te ensina que a obediência, a lealdade, o respeito, a admiração ao professor é algo sagrado. É uma reverência. Confúcio era um professor. Sim. Então o professor é Deus na sociedade chinesa. Mesmo sem ter um grande salário.